O que é o Lamparino? O que é o Lamparino? Na passarela, temos hoje o Bim-Bim. Vai ser feio assim nos quintos dos encarnados. Tá bom, Bim-Bim. Some. Ele conseguiu... Não, você não acredita. Ele conseguiu ficar mais feio, rapaz. Não vai perder. Não vai perder. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, aqui, olha aqui, Bim. Ontem eu sonhei com o Bim-Bim. Chegou o Fax aqui. Não, o Fax não é eu que sonhei, eu não sonho com o monstro. É. Ontem eu sonhei com o Bim-Bim. Sonhei que ele jogava rosas em mim. Enquanto eu cravo nele. É, cravo. Jogava cravo em você. Jogava cravo. Né? É o Sandrão que mandou. É coisa de louco. Um abraço pro meu amigo Mauro Baruc. Obrigado, Mauro. Obrigado pela força. Deixa eu ver. Aqui, essa tua banda é um horror. Vou, mas você também não fica muito... Ó. Ô, daí. É, ri, ri, ri quatro. É, as coisas tudo bem, hein, moçada? E daí? Esse conjunto mais ruim, gente. Olha aqui, ó. Você pode mandar carta pra esse programa. Você pode mandar o que você quiser pra esse programa. Tem aqui um fax. Tô enviando o fax pra pedir a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Somos uma dupla sertaneja, Irã e Rangel. Com essa dupla aí, ô, Lé. Não é essa? Irã e Rangel? Irã. Olha, vai ser o seguinte. Eu quero avisar pra tudo que todo mundo tem oportunidade desse programa. Tô com uma música de dupla. Muito bem. Todo mundo tem oportunidade desse programa. Aqui todo mundo tem oportunidade. Se nós dermos oportunidade pra esses feiosos, não vamos dar pra dupla. Mas é uma oportunidade. Só que é o seguinte. Quem vier cantar aqui e não for famoso, se for famoso, a gente tem que respeitar. Já vendeu muito disco. Porque todo mundo que grava CD é artista. Aqui, Jacaré. Tem uns caras que não cantam. Até eu vou lançar um CD. Até eu vou lançar um CD. Aqui é pra mim ganhar um cascahinha a mais. Até eu vou lançar um CD. Agora, pagou. Rapaz, pagou. Qualquer tonto grava. Agora, o duro é fazer sucesso. Se a gente não abre aqui a oportunidade. O que que foi, meu filho? Cascaio. Cascaio. Quando eu falar cascaio... Cascaio. É. Deixa eu ler aqui, ó. Meu nome é Aurora Alves. Moro no setor Novo Horizonte, aqui em Goiânia. Já, todo mundo sabe que pé de banana dá um casco só. Todo mundo sabe. Pé de pé de banana é um casco só. Né? Muito bem. É. Menos aqui em casa. Aqui, cada bananeira dá até quatro cascos. Ah, meu filho. É banana que não acaba mais. Se você quiser, nós te mandamos as bananas pra você. Você gosta de banana? Você é chegado numa banana... Ó. Já aí já é falta de respeito. Vamos devagar comigo, dona Laura. Devagar. Chegado em banana, eu vou falar quem é que é. Aqui, ó. É. Por enquanto, estamos mandando um filme com os quatro cascos de banana. Pode rodar o filme da mulher. Pode rodar. As bananeiras plantadas em frente à casa da dona Aurora Alves, no setor... Você pode ganhar uma filmadora e um videocassete. Então, aproveita pra ligar. O médico tem o direito de errar esse que nós estamos perguntando hoje. E sexta-feira, o sorteio do ABM Dato. Mas, cadê aquilo que você estava tocando? Vai, regaça, meu filho. Vai. Vai, vai, vai. É uma raiva dessa música. Olha lá. Olha lá. Puxa, ataque, formiga e corindiano. Entra, Ronaldo. Entra, Ronaldo. É, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, tchau. Aqui, ó. Um dos maiores goleiros do Brasil. Tá no time errado, a bem da verdade. A bem da verdade, tá no Barbeira. Tá no Barbeira. Meu pai hoje tá feliz comigo. Com certeza. Vê o seu pai, aí monte o céu, tá vendo o dia. Ronaldo. Obrigado. Qual é aquela uma, toca, você sabe cantar algum do Elvis Presley? Sei, sei. Ao vivo? Ao vivo. Vai lá, Elvis Presley, vai. Vai lá, Elvis Presley. Eu sei que o Ronaldo é fã do Elvis Presley. Vai lá, Elvis Presley. Come on! Vai! Montei um circo, palhaço já tem aqui. Vamos trazendo aqui, ó.